O samba é minha raiz, no morro aprendi a vencer, te amo, sou favela até morrer O meu tambor vai ecoar pra embalar teu coração, providência é meu lugar, favela é minha paixão O meu tambor vai ecoar pra embalar teu coração, providência é meu lugar, favela é minha paixão Subi o morro pra te contar a minha história, surgiu o descaso dessa gente, providência tinha em mente A igualdade entre nós, obrigada a deixar os seus lares vistos como marginais Passaram a lutar pela sua honra, contra os preconceitos sociais Na revolta da vacina, em prol de um ideal, negros e nordestinos se uniram, houve posição oligarcal Meu rio emitizou, pela cor e pela fé, dignidade é mirança, leva amor, paz e axé Mas o tempo passou, violência criou uma ilusão, domina os nossos meninos, famílias perdem o seu chão Nasci, uma chama de esperança, o clamor da minha herança, cultura, música e formação Mudaram o futuro da nação, hoje sou conhecida no mundo, referência social O samba é minha raiz, no morro aprendi a vencer Te amo, sou favela até morrer O meu tambor vai ecoar pra embalar Meu coração, providência é meu lugar Favela é minha paixão O meu tambor vai ecoar pra embalar Meu coração, providência é meu lugar Favela é minha paixão Subi o morro pra te contar a minha história Surgiu, do descaso dessa gente Providência timente A igualdade entre nós Obrigado a deixar os seus lares Vistos como marginais Passaram a lutar pela sua honra Com outros preconceitos sociais A revolta da vacina Em prol de um ideal Negros e nordestinos se uniram Contra a imposição oligarcal Meu rio, meu rio elitizou Pela cor e pela fé Dignidade é mirança Lava, amor, paz e axé Meu rio, meu rio elitizou Pela cor e pela fé Dignidade é mirança Leva, amor, paz e axé Mas o tempo passou Violência criou uma ilusão Dominam os nossos meninos Família, as pernas e o chão Nasce uma chama de esperança O clamor da minha herança O clamor da minha herança Cultura, música e formação Moldar o futuro da nação Hoje sou conhecida no mundo Referência social O samba a minha raiz No morro aprendi a vencer Te amo Sou favela até morrer O meu tambor Vai ecoar pra embalar Meu coração Providência é meu lugar Tua vela é minha paixão O meu tambor Vai ecoar pra embalar Seu coração Providência é meu lugar Tua vela é minha paixão Tua vela é minha raiz Tua vela é minha Wan